Tá bom né, acho que tá bom, vamos limpar aqui mais uma vez essa porra aí, ó Fala galera, se inscreve no canal, no Sabagaça aí, tá, se não gostou dá dois dislikes aí, se gostou deixa um like galera A informação é útil, vai ajudar vocês que querem vir galera, trabalhar aqui com o aplicativo Então galera, se inscreve no canal, no Sabagaça aí, tá, se não gostou dá dois dislikes, se gostou deixa um também Se quiser mandar áudio pra mim, vai lá no meu Instagram que a gente conversa via áudio, valeu? Eu não sou mentiro galera, eu sou gente boa pra cacete, eu vou responder qualquer dúvida que você tenha, tá, aqui nos Estados Unidos Já moro aqui galera, há 13 anos, vou fazer 14 anos, eu tô de saco cheio já, tá, galera, enjoa galera, enjoa eu moro aqui Porque no Brasil a gente pode tudo galera, e aqui a gente não tem muito amigo, tá, a gente vive muito sozinho aqui Então eu sempre recomendo a vocês, cria uma família aqui galera, pra você não ter depressão Vou falar sobre isso também no vídeo galera, um vídeo muito estranho galera, um vídeo muito estranho Mas eu vou falar pra vocês galera, sobre depressão galera, e as pessoas que você pode encontrar aqui Que são do diabo galera, do diabo, então fica ligado no canal galera, fica ligado Vamos lá galera, muita gente me pergunta lá no Instagram galera, obrigado a vocês que vão no Instagram Fala assim, Diogo eu gostei do vídeo, pode mandar mensagem lá galera, que eu vou responder a vocês Eu gosto muito quando aparece bastante gente lá pra conversar comigo, e eu respondo todo mundo galera No áudio, tá, vou responder a vocês como se fosse o meu melhor amigo Então, muita gente me pergunta lá, Diogo, qual o melhor aplicativo pra se trabalhar Vou falar um pouco pra vocês, tá, do melhor aplicativo pra se trabalhar, tá, e a diferença de cada um Primeiro eu vou falar pra vocês do qual eu trabalho, eu não gosto galera de DoorDash Eu não gosto de fazer Lyft ou Uber, e eu vou explicar pra vocês porquê, vamos lá Primeiro galera, eu gosto de fazer, por que que eu gosto de fazer Instacart? Galera, Instacart é um aplicativo muito, muito bom, é um dos que pagam melhor Você trabalha menos horas, anda menos com o seu carro, sobe menos milhas com o teu carro Porque quanto mais milhas no carro você tiver, mais barato é o valor na hora da venda Então galera, Diogo, por que que você gosta do Instacart? Galera, Instacart, paga muito bem, tá, você pode pegar bet de 30, 50, pra quem não sabe o que é bet, são lotes de compras Você vai e compra no mercado, paga no mercado e entrega no cliente, na casa do cliente, beleza? Isso é o trabalho do Instacart, compra, paga e entrega Você pode pegar compra de 30, 50, 100, 200, eu já vi gente pegando compra galera, de 300 dólares, beleza? Uma compra só, se você pegar aí galera, duas compras de 100, você já fez seu dia Você pode trabalhar aí até meio dia e ter 200 dólares Você pode pegar uma compra às 9 horas da manhã no Costco, beleza? Trabalhar com uma compra só de 200 dólares e terminar galera, a sua compra a meio dia E você pode ir descansar, ou se você quiser fazer mais dinheiro, você continua lá no Costco Que é o mercado E continua adicionando mais valor, beleza? Pra sua carteira Eu às vezes quando faço uma compra de 200 dólares galera, eu prefiro ir pra casa descansar, beleza? Então eu tenho minha esposa que ganha bem, tá? Eu também ganho mais ou menos, menos que ela, claro né? Então às vezes galera, eu quero fazer vídeo, eu faço, se eu tenho uma compra de 200 dólares Eu faço 200 dólares até meio dia e venho fazer vídeo Que pra mim galera, já é um alívio Porque fazer vídeo galera e editar demora muito Você não tem noção de quanto demora Então, o lance é assim Então galera, instacart se você pegar duas horas de 50 talvez Então, ah, fez 100 dólares por volta de meio dia Por volta de meio dia, geralmente galera, você pode fazer por volta de 120 dólares Por volta de meio dia, tá? Porque depois de meio dia até as 4, galera, não tem muita bet Vai pingando aqui, vai pingando ali, beleza? E você vai fazendo aí bet bem devagarzinho Mas por volta de meio dia galera, eu tenho certeza que eu tenho pelo menos 100 dólares Tem gente que faz mais de 100 dólares até o meio dia, beleza? Mas galera, se você trabalhar o dia inteiro no instacart Você pode passar aí de até 300 dólares Dependendo da quantidade de ordens que chegam no seu celular Eu tenho amigos galera, latinos lá, que trabalham também Tem latinos que faz 380 dólares por dia, tá? 380 dólares galera, é muita grana, tá? Por dia, é muita grana Se você trabalhar galera, 380 no dia Mas 380 no outro dia Você pode comprar galera, um iPhone 13 Tem noção? Dois dias você pode comprar galera, um celular, beleza? Eu nunca tive essa sorte galera, de fazer 300 dólares por dia Ou 380 Eu já fiz 250, eu já fiz 300 dólares por dia Mas acima disso galera, eu nunca fui favorecido pelo aplicativo Pra quem não sabe o instacart galera, as ordens são lançadas na tua tela E você tem que apertar, beleza? Ordem de 100 Se eu tenho que ficar de olho no celular Você viu a ordem e apertou galera 100 Aperta e aceita, beleza? E é assim que fia Porque outra pessoa pode também pegar a sua ordem Então você vai trabalhar muito menos Você galera, não anda muito galera Com o seu carro, que é a melhor coisa Pegou a ordem, fez a compra galera E entregou E vai no estacionamento do mercado e fica esperando Essa galera é o instacart, beleza? Aí você pode pegar a ordem de 50, 100, 200 dólares por ordem Depende da sorte sua no dia, tá? Tem gente que pega às vezes 3 ordens de 100 Trabalha 3 horas galera E vai pra casa com 300 dólares por volta de 2 horas da tarde Beleza? Pode ser isso também Agora a diferença galera Do DoorDash, tá? Só pra finalizar Instacart galera e Cornershop São duas empresas que fazem a mesma coisa, tá? Compra, paga e deixa também na casa do cliente Cornershop e Instacart Vocês podem criar os dois galera Com o nome da sua empresa Tá? E você não precisa ficar pagando Ou roubando o CPF dos outros Fechado? Então a vantagem do Instacart Você trabalha menos Gasta menos do seu carro E faz muito mais dinheiro Em pouco tempo Ou em poucas horas Fechado? Agora vamos galera Do DoorDash, GrubHub, Uber Eats Beleza? Eu já fiz muito isso Antes de fazer Instacart Muito, muito, muito Quando eu vim pra Califórnia Eu não sabia do Instacart Então eu ficava o dia inteiro Galera trabalhando No Uber Eats No DoorDash, tá? E no GrubHub Eu fazia isso direto Porque eu, Diogo Não sabia Como funcionava o Instacart Eu tinha vezes Ah, Instacart Meu colega falou Não, Diogo Faz sim que é bom Mas eu nunca escutava O meu colega Então o lance que eu fazia Era assim Eu trabalhava de dia Tá? No DoorDash No DoorDash assim Funcionava de dia Depois na hora Funcionava de manhã Cedo Seis horas da manhã Depois na hora do almoço Beleza? E depois também A noite Se você ficar o dia inteiro Ligado ao DoorDash Entre lá De manhã E meio dia Às vezes não tem nada Porque as pessoas Não compram nesse horário Às vezes no final da tarde Também Entre meio dia Até às seis da tarde Também no final da tarde Tem bem pouquinha coisa Mas quando chega de noite Galera Fica tocando 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 Mas a diferença do DoorDash É você usa muito carro Fica sentado o dia inteiro Você acaba ficando gordo Estressado Beleza? E as corridas galera São ridículas De baratas Tá? Geralmente uma corrida aí Você vai no McDonald's Beleza? Ah, vou no McDonald's Beleza? Eu vou no McDonald's Pegou lá o alimento Lá Tá? O meal Que chama de meal Que são É o conjunto de batata Batata Coca E hambúrguer Não sei como é que fala Lanche Lanche Isso Galera Esqueci o português Legal Vai lá Pega o lanche Beleza? E toca lá Sete dólares Beleza? Você vai lá Às vezes Pode ser uma milha Pode ser três milhas Para fazer a entrega Beleza? Às vezes tem mais uma milha Ou duas milhas Para chegar no restaurante Às vezes tem mais duas milhas Para chegar no restaurante Às vezes tem mais três milhas Para entregar na casa do cliente E aí galera Você ganha aí Seis Oito dólares Às vezes Vem também Compra dupla Você tá no McDonald's E pinta o outro lá Pintou mais uma ordem De cinco Ou de três dólares Em vez de ser sete Vai para dez Beleza? Mas galera Demora muito Para você fazer sem dólares Tem que mais ou menos Ser aí Fazer mais ou menos Em duas horas Ou três horas Para fazer sem dólares Beleza? Então Você vai ficar o dia inteiro No carro Gasolina tá cara Vai acabar com teu carro Tá? Tem gente que gosta Já falei Já falei Tem um amigo meu Chamado Fábio Que é um flamenguista Que mora lá no Meia No Rio Fábio Vai fazer um stockart Não Tô feliz no Nordeste E ele fica Galera Sacanagem Sempre que eu chego Meio dia Meio dia Meio dia Meio uma hora Eu mando mensagem Fábio Já fiz 120 doses Para ele ficar puto Né? Ele Ah Diogo Mentira à toa Eu mando Eu mando para ele O print screen Né? Mando para ele a foto Já fez isso durante meio dia Eu falei Ah irmão Já falei para você Vem fazer instacart E galera Às vezes eu falei fazer 200 dólares E tem que trabalhar Galera 12 horas Beleza? 12 horas Enquanto galera Geralmente eu trabalho Aí 8 horas Eu consigo fazer 200 dólares Às vezes menos Se eu pegar uma batch De 200 dólares Eu consigo trabalhar Galera 2 horas E fazer 200 dólares Dependendo da sorte Se a ordem For lançada Para o teu celular Então Doordeste galera Uber Eats Você fica muito tempo No carro Para sempre Para baixo Dirigindo Sentado Começa a ganhar peso Você não tem tempo Para almoçar Com o doordeste Tá? O que é muito importante Galera Vem para cá Se você vem para cá É ilegal galera Você não pode ter plano de saúde Eu hoje galera Posso ter plano de saúde Porque eu tenho green card Tá? Mas quem não tem galera Plano de saúde aqui Se você tiver algum problema Galera Quebrou o braço Amigo meu aqui Quebrou o braço 25 mil dólares Tá? Você não vai ter o dinheiro Para pagar Então galera Vem para cá Traz comida de casa Deixa no carro Não fica comendo besteira Galera Na rua Tá? E também não rouba A comida dos outros Doordeste Que eu tenho muito brasileiro Aqui Ah eu estou com fome Não vou entregar Essa comida aqui não Às vezes eu vou lá no prédio Tira a foto Pega a comida de volta Coloca no carro E come galera A comida da pessoa Já vi galera Muitos amigos fazerem isso Tá? E eles me contam Rindo Então galera Doordeste Trabalha muito Aumenta muito A milhagem do carro Você vai trabalhar aí Pelo menos 4 horas a mais Se você fizer Galera O Stacart Então É muito pesado É muito pesado Você vai trabalhar muito Vai fazer a mesma quantidade De dinheiro Beleza? Vai fazer a mesma quantidade De dinheiro Mas vai trabalhar No mínimo Para fazer 200 dólares 12 horas No dia Fechado? Lyft galera E Uber Mesma situação Tá? Eles pagam lá galera Uma corridinha lá De 3 milhas Ou 5 milhas 8 dólares Beleza? O lance do Lyft Uber galera Que tem promoção Tá? Eu tinha um amigo Que estava fazendo agora Uber agora O Berg Ele pegou uma promoção De 146 corridas Tá? Ele vai ganhar o dinheiro Das 146 corridas Que ele completar Tá? Mais 2 mil e 900 dólares O Uber vai dar para ele Em cash Que ele era na conta dele 2 mil e 900 dólares O Lyft também É a mesma coisa Tem promoção também De bônus Tá? Se você fizer aí 100 corridas Ele vai pagar você Mais de mil dólares Então Essa é a parte boa Do Lyft E do Uber A única parte ruim Também galera Do Lyft E o Uber Que você vai ficar Sentado o dia inteiro Você não vai poder almoçar Então você vai ficar cansado De tanto ficar sentado E estressa mentalmente Não o seu corpo E a milhagem do seu carro Galera Com Uber Lyft Vai lá em cima Então quando você for vender O seu carro Galera Vai desvaloriza Vai desvalorizar muito Vai desvalorizar muito O seu carro Porque milhares do carro Lá em cima Desvaloriza o seu carro Na hora de vender Então Uber galera Você pode pegar promoções Aí Nem sempre tem Mas quando tem São promoções boas Beleza? Pode pegar promoções Aí de 146 corridas E vão pagar Para vocês aí 2 mil e 900 dólares Essa de nove De 2 mil e 900 dólares Meu colega Completou Galera Em sete dias Ele trabalhou o dia inteiro Beleza? Ele fez 146 corridas Em sete dias Então ele tirou Galera 2 mil e 900 Mais o dinheiro Das corridas Que ele fez também No Uber Lyft também tem promoção Mas galera Teu carro vai aumentar As milhares também Você vai ficar cansado Vai ter que almoçar No carro Se você almoçar Eu estou falando isso Galera Porque eu já fiz Mas eu não gosto Mais de trabalhar Com Uber Galera Porque as pessoas Ficam perguntando Tipo política Donald Trump é melhor Ou Joe Biden é melhor Às vezes eu falo assim No inglês No inglês Eu falo assim Meu inglês é ruim As pessoas param de falar Então As pessoas vomitam No teu carro Jogam cerveja Galera Então Tem essa parte ruim Do Uber Além de você trabalhar muito Subir as milhas do carro A quilometragem do carro As pessoas vomitam Galera As pessoas sujam O teu carro Cospem Galera Batem a porta Então galera Tem muita coisa Tem vantagem E desvantagem De ser Uber Se for Se for na promoção Galera Se eu ver Que tem promoção Eu faço a promoção Completa a corrida Só por causa Galera Do dinheiro Da promoção Mas se não tiver promoção Eu nem ligo O Uber Galera Nem liga o Uber Ah Diogo Tem como eu fazer Uma conta no Uber E no Lyft E nessas empresas De aplicativos Tem galera Cria seu número De imposto de renda Beleza Vai lá no Vai lá no Se você vir morar Nos Estados Unidos Chama o Enivaldo Medeiros Que é o contador meu Eu vou deixar o link Aí embaixo Tá Ele vai criar Para você Também Por 150 dólares O seu número De imposto de renda O seu número De imposto de renda Já pronto Você pode criar Também A sua empresa E cadastrar Galera Todas as contas Conectadas Na sua empresa Sem precisar De social Social Para quem não sabe É o CPF De residente Que eu tenho Hoje Hoje eu tenho Green Card Então galera Eu posso ir no Brasil E voltar Tá E eu tenho CPF Tá Mas Principalmente Quem não tem social Galera Não vai se aposentar A única coisa Aí que você vai ter Que fazer É investir o dinheiro E viver de renda Tá E voltar pro Brasil Se você fez um investimento Volta pro Brasil Quando você ficar velho E vive da renda Dos investimentos Que você fez Se você não tem social Galera Desculpe Você não vai poder Se aposentar Nos Estados Unidos Então Cria galera Uma empresa E conecta galera Sua os aplicativos Na sua empresa Beleza Assim você e sua esposa Podem trabalhar Com os aplicativos Então qual o aplicativo Que eu recomendo Pra vocês Pra trabalhar É o Instacart Campeão Galera O Instacart É o melhor aplicativo Trabalha menos Gasta menos o carro Galera E recebe muito mais Mesmo que o Instacart Hoje galera Esteja fraco Eu prefiro ficar Esperando De saco cheio Dentro do meu carro As horas de chegar No meu celular Do que eu ficar Galera O dia inteiro Ficando gordo Dentro do carro Fazendo Uber DoorDash Galera Galera Estressa muito Trabalhar O dia inteiro Queira vez Galera Você não fica cansado Com o corpo Mas mentalmente Galera Você fica Muito cansado Então eu recomendo Sempre vocês Galera Buscarem Instacart Corner Shop Aqui no estado Vem pra cá Galera Vem fazer isso Uber Uber Tem gente igual De Uber Galera Tem gente igual De Lyft Eu não reclamo É bom porque Sobra mais ordem Pra mim No Instacart Mas galera Quer fazer mais dinheiro Com menos tempo E gastar menos No seu carro Instacart Galera Ou Corner Shop Não esqueça Galera Crie o seu nome Crie o seu número De posto de renda Que é o IT number E também o Yen number Que é o número Da empresa Crie uma empresa Galera Com o Enivaldo E ele vai explicar Pra vocês Galera A empresa fica pronta Em três dias E você aí galera Não precisa roubar O CPF de ninguém Tá Nem ferrar com a vida Dos outros Que você tá roubando O CPF Essa pessoa Que você roubou O CPF Vai ter que pagar Imposto De tudo Que você receber Na sua conta Então O governo Pode saber Onde a conta O dinheiro Foi depositado E depois Atrás de você Bonitão Que tá roubando O CPF Da pessoa Então galera Você além de sujar O nome da pessoa Por 1.200 Galera A tua conta Nunca mais vai cair Tá Essas contas Que você cria No CPF Dos outros Caem Toda hora Beleza O Stacart Vai lá Verifica Se o nome Não bater Com o CPF Ele vai lá Desativa A tua conta E você Toda vez que você Comprar uma conta Do Stacart Custa aqui 500 dólares Beleza 500 dólares Beleza Olha a inteligência Criou a conta No Stacart 500 dólares Você não Criou não Desculpa Se você quiser Comprar uma De alguém Com o CPF De alguém Custa 500 dólares Beleza 500 Se você quiser Uma abrir Empresa Galera E a conta Nunca mais vai cair Vai estar No teu nome Bonitinho A conta Não vai cair Você vai gastar Somente 1.200 dólares Tem gente Lá no Stacart Que eu conheço Que já compraram 100 20 contas Caiu Ele vai lá Dar mais 500 Alguém vende Para ele Mais 500 Caiu de novo Mais 500 Não é mais fácil Você pagar 1.200 E ter uma conta No teu nome É o que eu acho Muita gente Não pensa assim Tem gente Que não quer Pagar imposto Do governo Mas continua Pagando 500 dólares Às vezes Por mês Para ter Uma conta No Stacart Eu prefiro Pagar os impostos Ter uma conta No meu nome Que a conta Nunca mais Vai cair Fica a dica Para vocês Vocês vão gastar Muito menos Tendo uma conta Na empresa Os impostos Mais ou menos Por ano Se você fizer 1.000 dólares Vai pagar mais ou menos De 10 a 20% Sobre o que você fez No ano Fechado? Então fica a dica Galera O Stacart Hoje É a melhor opção Para você trabalhar Menos Ficar menos Estressado E não ficar Gordo Que nem um porco Dentro do carro Estressado Galera Tudo aqui Fica longe Da família Isso tudo Atrapalha A sua cabeça Então Menos estresse Você tiver Mais vai render Vai render No seu dia Você pode até Criar um Youtube Depois do Stacart Que nem eu faço Eu faço meu canal No Youtube Depois Porque eu tenho Tempo De trabalhar Pela manhã E a tarde Graças ao Stacart Fazer vídeo E editar vídeo Também Fecharam galera? Fica com Deus Deixa seu like Se inscreve no canal Se não gostou Dá dois dislikes Nesse cara moreno Feio Que você está vendo No vídeo Se tiver alguma dúvida Também galera Mensagem Lá no meu Instagram Diogo Jones Ou Diogo Foto 1 Beleza? Pode mandar um áudio lá Que eu vou conversar Com vocês Como se a gente fosse Amigo Pode perguntar O que você quiser Valeu? O que você quiser Que eu vou responder Vocês O quanto antes Valeu? Aquele abraço galera Tamo junto Valeu O que você quiser